Olha, e vamos até o Instituto Médico Legal Delegacia Plantonista. Eu convoco o repórter Kate Marrone e Cavernoso. Boa tarde, Kate. Boa tarde, Cavernoso. Na tela. Bareta, boa tarde, Jurandir. Boa tarde a todos. Na Delegacia Plantonista, no último plantão, foram registradas 12 ocorrências, sendo 5 fatos atípicos, 3 furtos e 4 roubos. Olha, Bareta, o fato que chamou a atenção. Policiais militares, por meio do batalhão de choque, efetuaram a prisão de um indivíduo no bairro Japãozinho por porte de munições e resistência à prisão. De acordo com informações da polícia, este indivíduo, Bareta, havia cumprido sentença de 3 anos pelos crimes de roubo e furto qualificado e estava na condicional há duas semanas. Ele foi encaminhado para a Delegacia para serem tomadas as providências cabíveis. Já o segundo fato que chamou a atenção é que policiais militares efetuaram a prisão de dois indivíduos no município de Barra dos Coqueiros. Com a dupla, os policiais apreenderam uma certa quantidade de maconha. A dupla também foi encaminhada para a Delegacia para serem tomadas as providências cabíveis ao fato. Utilidade pública do nosso programa. Está desaparecido José Matos dos Santos. Ele é mais conhecido como Churrasco do Novo Milênio. Quem tiver alguma informação sobre José, é só ligar para o telefone 799-9938-5315 ou para o CIOSP, o 190. E vamos ao balanço do Instituto Médico Legal com o repórter Jurandir Araújo. Boa tarde, Rose. Boa tarde, Bareta. Cinco corpos foram registrados na ML nas últimas 24 horas, sendo três por arma de fogo, um por arma branca e um por acidente de trânsito. Primeiro caso de Cleciano dos Santos Matos, 24 anos de idade. Ele foi assassinado na cidade de Tobias Barreto por arma branca. Tem o caso de Cleverton Brigidio Souza, 31 anos de idade. Ele estava chegando na casa do pai quando foi abordado por alguns elementos e foi assassinado a tiros. Isso ocorreu na cidade de Riachão do Dantas. Já em Itabaiana, Bareta, parece que o interior, a bucha está solta. Dois homicídios. Um, até o momento, o corpo não identificado. A única coisa que nós estamos sabendo é que é de um jovem. E o outro, já identificado como Richardson Andrade dos Santos, de apenas 14 anos de idade. Ele foi assassinado com vários tiros. Dois homicídios na cidade de Itabaiana. Um, na cidade de Riachão do Dantas e outro, na cidade de Tobias Barreto. Jurandir Araújo, para a tolerância a zero. É com você, Bareta. A violência tanto na capital quanto no interior. Tem que dar um basta. Tem que ter um basta. Agora você me pergunta, Bareta, por que essa violência? Eu acabo de dizer todos os dias aqui. É impunidade. Olha, eu fiz uma entrevista a alguns delegados especiais de operações da Polícia Civil. E a maioria me diz, Bareta, eu prendo sempre os mesmos. Na entrevista, eles falam comigo, vai ser dia 26, vocês aguardam, e três delegados. O comando da CPMC, o comandante Vivaldo. O meu amigo Fábio Pereira, grande delegado operacional. E Jonathan, da HPP. Doutor João da Evangelista, da HPP. Eu prendo sempre os mesmos. Eu sempre estou prendendo os mesmos. Então, nós precisamos acabar com esse vício. Precisamos acabar com essa impunidade, minha gente. O Brasil precisa andar. O Brasil está parado em todos os seus sentidos. As leis. O Brasil está desempregando. Brasileiros que estão passando muita dificuldade. O que está acontecendo? Não saem leis. O dinheiro não está rolando, não está circulando. Grandes empresários estão fechando suas empresas com medo de dívidas. E a história é essa. E a violência está aí. Isso, quando se desemprega, o índice de criminalidade aumenta. Não tenha dúvida. Quando se desemprega, o índice de criminalidade aumenta. Todo mundo sabe disso. Então, essa criminalidade que já estava acontecendo. Muitas vezes, envolvido, muitas vezes, desempregado. Partindo para o mundo do crime. Para assaltos, vender drogas. Tudo isso. Faz com que as pessoas imigrem para o crime. Vai imigrar para o crime. Não tenha dúvida. Então, uma das coisas mais importantes. É que a gente faça com que esse país adiante. Que esse país passe essa crise. Que retorne aos empregos dos pais de famílias. E as pessoas que querem trabalhar. Felizmente, a violência cresce. A criminalidade aumenta. O número de drogados aumenta. Muita gente parte para o mundo da droga. Entra em desespero. Começa a praticar o crime fumando, cheirando. Tudo isso. Muita gente... Se você for fazer uma entrevista para aqueles caras que viveram no mercado, no mundo das drogas. Muitas vezes... Vareta, sabe como é que eu parti? Me desempreguei. Perdi o ano de viver. Entrei em estado depressivo. Comecei a fumar. Comecei a cheirar. E a história é essa. Agora, não adianta a gente fechar um trato, uma boca de fumo aqui. E do mesmo lado, abre outra. Que é o concorrente dele. Vai abrir outra aqui. Aí a gente prende esse aqui. Esse aqui já está solto. A história é essa. Há um círculo vicioso. Então, o problema é sério. E eu espero que os brasileiros... As pessoas comecem... Comecem a partir de 2017. Não tem eleições agora, né? Eligei agora em outubro de 2016. Que as pessoas comecem a ver quem são as pessoas que merecem um voto. Porque aqui não se vota. Aqui não se dá um voto a qualquer um. Porque votar é uma coisa. E dar um voto a qualquer um é o que está fazendo hoje. É sempre os mesmos. É a mesma carinha que eu me conheço como... Vixe, como sou gente. Desde que eu me criei como gente. Né? É a mesma carinha. É os mesmos. Né? E as pessoas... É aquele círculo, sabe? É aquilo ali, ó. Ó. Não tem outra visão, não. Diz, pô. Esse cara aqui é bom, pô. Não, bom é esse daqui, ó. E é isso, pô. Vai cuidar dos seus patrimônios. Vocês que já viveram na vida política desse estado. Vão criar. Tocar suas empresas, pô. Deixa chegar outros novos políticos nesse estado. Jovens que vêm aí. É sempre os mesmos, rapaz. Vai tocar suas empresas, pô. Tu não tem capacidade de tocar suas empresas, não. Então, deixe a política para os jovens que estão chegando aí, rapaz. Vamos lá, Lígia.